Vinha coberta de sonho Vinha vestida de adeus Tinha um amor que não foi Nem mesmo onde vive Deus Mas nos meus olhos havia Certeza dos olhos seus Cedo ou mais tarde acharia Você para os dias meus Foi minha estrada a esperança É minha volta a saudade Quem tudo quer não alcança O bem que nasceu da verdade Dessa verdade madura Dessa verdade que diz Ninguém tem vida pura Fazendo alguém feliz O bem que nasceu da verdade Foi minha estrada a esperança É minha volta a saudade Quem tudo quer não alcança O bem que nasceu da verdade Dessa verdade madura Dessa verdade que diz Ninguém tem vida pura Fazendo alguém feliz Ninguém tem vida pura Fazendo alguém infeliz Ninguém tem vida pura Ninguém tem vida pura Vem que nasceu da verdade Amém.